Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente tem um episódio especial, a gente trouxe um convidado, o Rafael Dávila, que é diretor da indústria de serviços financeiros na Microsoft Brasil. A gente trouxe ele aqui porque a gente vai falar de Open Finance, é um tema que a gente até já falou, mas a gente vai trazer um pouquinho o olhar do mercado de tecnologia. Então a gente trouxe o Rafael para conversar, para passar essa visão para os nossos ouvintes. Um pouquinho de contexto antes da gente começar a falar. Aqui no programa a gente sempre destaca, nos materiais do Instituto também, que a transformação digital do sistema financeiro, o crescimento das fintechs, ele acaba sendo resultado de dois movimentos que aconteceram paralelos ao mesmo tempo. Foram os esforços regulatórios para facilitar o surgimento desses novos modelos de negócio e o constante desenvolvimento de novas tecnologias. Aí, focando nesse segundo pilar de desenvolvimento de novas tecnologias, para onde você vê o mercado de tecnologia indo, assim, Rafael? Acho que você, na posição que você está, você consegue dizer melhor isso para a gente. Dá para dar um programa sim. Bom, primeiro, Bruna Ragazzo, super obrigado aqui pelo convite, prazer estar aqui com vocês. O mercado de tecnologia, ele está avançando num ritmo, eu diria que quase tão intenso, quanto o mercado financeiro no mundo. Tem um estudo super interessante do IDC, foi publicado em 2021 com produções de evolução da tecnologia para o mercado financeiro. E ali você via algumas tendências, por exemplo, o uso de IoT, o internet das coisas, o uso de inteligência artificial, redes virtualizadas, softwares de análise avançadas, com técnicas de machine learning, atendimentos multicanais, automação robotizada de processos. Tudo isso seriam as tecnologias que estariam em alta no ano de 2021. A gente percebe que, de fato, esse estudo, ele vem fazendo bastante sentido, é o que a gente tem visto o mercado adotando. Até por conta da pandemia, acho que tinha uma demanda bastante reprimida de projetos de tecnologia nessas vertentes que eu comentei. Mas eu colocaria, talvez, o uso da inteligência artificial no centro de todos esses avanços que a gente tem reparado. Não só pela aplicabilidade dela, mas também pelo impacto que ela pode gerar na economia. Aqui na Microsoft a gente encomendou um estudo recentemente, de um instituto chamado Frontier View, tentando prever o impacto que o uso de tecnologias voltadas para a inteligência artificial poderiam ter na economia. Esse instituto acabou descobrindo um dado super interessante. A previsão é que, até 2030, com a aplicação de tecnologias de inteligência artificial, tanto pelas empresas do setor privado, quanto pelos órgãos do governo, e em função dos novos empregos que vão ser habilitados pelo uso desse tipo de tecnologia, o nosso PIB no Brasil pode ser impactado entre 1,8 e 4,2 pontos percentuais. Então, é um impacto super grande que transcende o uso da tecnologia pela tecnologia. Ele pode impactar não só as empresas, os órgãos governamentais, como também a vida dos cidadãos aqui no Brasil. E até para dar uma complementada sobre isso, seria bom a gente ter uma noção qual a estratégia da Microsoft, tanto no cenário internacional como para o Brasil. Várias das empresas têm feito grandes mudanças, grandes investimentos, e direcionamentos específicos para poder aproveitar esse movimento da pandemia. Esse posicionamento da Microsoft, ele está sendo único no mundo inteiro? Tem uma estratégia específica para o Brasil? A gente tem, e aí olhando especificamente para o mercado financeiro, que é a área que eu atuo aqui, a gente tem visto uma certa convergência nos esforços de desregulamentação e desintermediação dos serviços financeiros, promovidos pelos reguladores em várias partes do mundo. E quando você olha isso acompanhado justamente da evolução da tecnologia, especialmente o uso de nuvens públicas, possibilitou o surgimento de várias novas empresas nesse mercado, nesse landscape. Então, fintechs, insurtechs, ragtechs, todas trabalhando em nichos e lacunas que foram deixadas pelos incumbentes. Então, junta essa questão da evolução tecnológica, com os movimentos que aconteceram de evolução na regulação, de proteção do uso de dados. Então, a de DPR na Europa, a nossa análoga aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, e com aquilo que hoje a gente vê, que vem chamando de Open Finance. Com esses movimentos todos, que em parte, em alguns lugares do mundo, foram iniciados pelos órgãos de defesa de consumidor, aqui no Brasil nasceu do próprio Banco Central, o próprio regulador, isso tudo vem criando uma transformação gigantesca no nosso panorama de negócios. A Microsoft, como empresa provedora de tecnologia, ela vem se estruturando cada vez mais para o seu suporte, o alicerce das tecnologias que suportam toda essa transformação. Então, seja no uso de nuvem pública, seja no desenvolvimento de soluções específicas para esse mercado. Então, a gente lançou recentemente uma nuvem focada em serviços financeiros, globalmente, e a gente está fazendo o rollout disso agora em cada uma das regiões do mundo, com as especificidades, as particularidades de uso de cada uma das regiões. Então, é super interessante acompanhar essa movimentação e ver o impacto que o uso de tecnologia pode ter a partir dessas transformações que a gente vê no mercado. Dentro da preparação também para suportar toda essa transformação, a Microsoft fez um investimento bastante relevante aqui no Brasil. Um ano atrás, mais ou menos, a gente lançou um programa chamado Microsoft Mais Brasil. E, através desse programa, contou com parceria, inclusive, com órgãos governamentais, nós fizemos um investimento super robusto na região, lançando uma segunda região de nuvem aqui no Brasil, criando novas zonas de disponibilidade na região já existente de servidores de nuvem pública, a nossa nuvem chamada Azure. E colocamos também um serviço de residência de dados de toda a plataforma de colaboração da Microsoft, Microsoft 365, também no Brasil. Então, permitindo escalabilidade para os nossos clientes de serviços financeiros, menos latência, mais proteção dos dados para aqueles clientes que fazem questão de ter a residência dos dados no Brasil e, consequentemente, facilitando e ajudando na implementação de novas tecnologias aqui em projetos na região. Quando você fala dessas iniciativas, você trouxe a direção ali para a inteligência artificial, mencionando as iniciativas da Microsoft. Quando a gente fez a pesquisa para esse programa, para falar com você, apareceu essa atuação da Microsoft com uma ótica de capacitação de bancos inteligentes, um foco em repensar o sistema bancário. A gente vai falar aqui, vai aprofundar um pouco mais em Open Finance e como isso super relaciona a tecnologia, os dados, como o sistema está organizado. Mas acho que vale dar um passinho atrás, antes até de falar sobre isso, fazer a relação entre as duas coisas que a gente acabou de falar. A gente falou de inteligência artificial, do papel da Microsoft, mas como que a inteligência artificial especificamente ajuda nesse processo de repensar o sistema bancário? Como é que a Microsoft enxerga o papel dessa tecnologia nesse processo aplicado ao sistema financeiro em si, não só de modernização de forma mais ampla? Excelente pergunta, porque a inteligência artificial, eu coloquei que ela é uma das tecnologias mais transformacionais, que possibilitam essa mudança que a gente percebe em andamento no setor financeiro. Imagina o seguinte, hoje a nossa economia é movida a dados. Aquilo que já foi a economia do petróleo, hoje em dia é a economia dos dados. E com a capacidade cada vez maior que os sistemas computacionais têm de ingerir e analisar esses grandes volumes de dados, a inteligência artificial tem o poder de transformar algumas áreas críticas de negócio, ajudando as organizações financeiras a se aproximarem dos clientes, que acaba sendo um indicador-chave de crescimento de receita e rentabilidade, mas também de, por exemplo, identificar de uma forma mais efetiva eventuais fraudes ou violações de segurança, por exemplo. Então, acaba sendo uma tecnologia que ela apresenta algumas oportunidades revolucionárias para transformar os serviços financeiros. Por exemplo, melhorar a escoragem de crédito, que é utilizada para concessão de empréstimos, por exemplo. O uso da análise de dados para prever desastres naturais ou aperfeiçoar modelos de risco, que vão influenciar depois no calculatorial utilizado em seguros, até mesmo automatizar o rastreamento de mudanças de conformidade regulatória. Existem várias maneiras de tentar explicar o benefício da inteligência artificial, de como ela traz valor para os negócios, mas a gente poderia talvez tentar somarizar isso em três grandes blocos. O primeiro, ajudando a transformar a experiência do cliente. O segundo, ajudando a aumentar a produtividade dos colaboradores, das empresas. E o terceiro, gerando insights que vão ser orientados para a tomada de ações muito mais detalhados. No Brasil, a gente vem observando o uso de inteligência artificial com papel fundamental, por exemplo, nos modelos de prevenção a fraude. O Brasil não é para amadores. Então, é uma indústria que, com o advento do PIX, por exemplo, que a gente tem observado, implementado pelo Banco Central no finalzinho de 2020, e que hoje já superou o número de transações de TED, DOC, cheque e boletos somados por um estudo recente que foi lançado pelo Banco Central. Com esse crescimento enorme da quantidade de transações, a Microsoft acabou desenvolvendo, em parceria com o Banco Central e com uma empresa parceira nossa chamada Quantum Brasil, um modelo voltado para a detecção de prevenção a fraude com inteligência artificial no tempo real, tentando identificar padrões de risco na casa de milissegundos. inclusive com o uso de uma tecnologia também bastante inovadora e que tem aparecido nas tendências tecnológicas, que é o uso da computação quântica, como forma de melhorar ainda mais a acuracidade e a velocidade no tempo de resposta desses modelos analíticos. O uso da inteligência artificial na validação do antifraude do PIX permite que esses bancos e fintechs estejam cada vez mais em conformidade com o requerimento do próprio Banco Central, que diz que a transação tem que ocorrer em até 10 milissegundos. Então, permitindo um serviço rápido e mais principalmente seguro para a população. A gente tem, além disso, quando a gente sai do caso Brasil, aqui do nosso universo do Brasil e olha para o mundo, a Microsoft tem um portfólio enorme de casos de uso de inteligência artificial para a indústria financeira, que vão desde casos, como eu citei antes, de modelagem de crédito, escoragem de crédito, modelagem de calculatorial, mas também para modelar ofertas personalizadas de acordo com o momento de consumidores, uso aplicado de inteligência artificial no que a gente chama de robo-advisors, os algoritmos que aprendem e atuam na recomendação para alocação de portfólios de investimento, até projetos que envolvem o uso de o que a gente chama de tesouraria digital. Através de uma análise massiva de dados, ajudam a entender o impacto de variações macroeconômicas nas operações em grandes empresas. Nós próprios, inclusive, na Microsoft, utilizamos esses recursos, esses modelos preditivos na nossa própria operação de tesouraria, já que nós somos uma empresa com operação global, operamos em diversos mercados, diversas moedas, então nós utilizamos isso para prever e melhorar a nossa própria alocação de capital dentro da Microsoft. Isso tudo é tecnologia que a gente também disponibiliza para os nossos clientes. É o que eu tenho visto um pouco até em discussões em sala de aula, tem uma parte minha do mestrado que eu falo sobre serviços financeiros, em que a gente está migrando um pouco de discussões de infraestrutura física, de rodovias, plantas, de uma maneira geral, e a gente está indo para o modelo de infraestrutura digital. Você falou muito sobre nuvem, acho que seria legal para o próprio pessoal que escuta aqui no podcast te ver e explicar qual é o papel dessas nuvens e como é que elas se relacionam com a ideia de você modernizar esse segmento de fintechs aqui no Brasil. Até para trazer um pouco mais de clareza sobre os conceitos que a gente está falando aqui. É interessante você trazer essa analogia, porque eu vi recentemente um livro que foi o Crash, Uma Breve História da Economia, um caso que o autor trata de 30% das ferrovias no Brasil foram construídas na época do Império, do Dom Pedro II. E talvez isso é o que melhor explica a nossa competitividade do ponto de vista logístico, que é muito ruim se comparada com outros países que investiram mais em componentes de infraestrutura, como por exemplo os Estados Unidos, onde boa parte dos bens trafegam através de ferrovia, logo você tem um custo logístico muito menor. A gente consegue fazer uma analogia muito parecida para o uso da infraestrutura digital. Quanto mais as empresas investem nessa infraestrutura, melhores ficam os processos, menores ficam os custos associados à operação. Então, o uso da nuvem pública acaba sendo um componente de infraestrutura para as áreas de tecnologia das empresas, mas que traz diversos benefícios, seja para você agilizar e mesmo propiciar a entrada de novas empresas no mercado. Você perguntou especificamente com relação às fintechs. Muitas das fintechs se dependessem de possuir recursos necessários para ter um data center, comprar servidores, alocar toda a infraestrutura de tecnologia, discos, infraestrutura de rede. Além de tomar muito tempo, você montar toda uma estrutura desse porte, custa muito dinheiro. E o uso da nuvem, ele acaba trazendo um conceito que é o pagar pelo que você usa. Então, você delega toda essa preocupação com infraestrutura para os provedores de tecnologia, que entregam isso para você de forma a você ter escalabilidade. Então, a fintech começa com um MVP, um negócio pequeno, provando o conceito e que rapidamente escala se aquilo dá certo. Ela consegue ter esse crescimento exponencial possibilitado pelo uso de tecnologias de nuvem. Sem precisar pagar mais por isso. Ela tem um custo controlado de acordo com aquela parte daquela nuvem que ela realmente está utilizando. Uma outra questão que a nuvem acaba sendo um grande viabilizador da inovação e a gente percebe isso no setor financeiro justamente pelo advento das fintechs, insurtex, provendo novos serviços cada dia. Acho que, de acordo com o último levantamento que eu acompanhei, hoje no Brasil a gente já tem mais de 800 fintechs. Já são mais de 15 unicórnios. Então, são empresas que surgiram com modelos de negócio extremamente ágeis, possibilitados justamente por essa flexibilidade de crescimento que a nuvem possibilita mas com um componente essencial quando a gente fala de empresas voltadas para o mercado financeiro que é o componente da segurança. Hoje a gente tem clareza de que as infraestruturas de nuvem providas por empresas de tecnologia são muito mais seguras do que os próprios data centers que as empresas tradicionalmente sustentavam antes do advento da computação em nuvem. Por vários motivos. Primeiro porque não é a atividade principal das empresas prover uma infraestrutura de tecnologia. Então, os cuidados com segurança são muito mais reativos depois da ocorrência de um incidente. Na Microsoft, por exemplo, a gente opera de uma forma bastante proativa e em larga escala porque globalmente nós temos hoje mais de 3.500 profissionais dedicados à monitoração de segurança em tempo integral. Para vocês terem uma ideia, os nossos sistemas eles captam mais de 8 trilhões de sinais advindos de diversas fontes e justamente com o uso da inteligência artificial e com essa equipe de profissionais a gente consegue monitorar e detectar anomalias de segurança com uma rapidez muito maior e consequentemente reagindo de uma forma proativa que entrega mais segurança no final do dia para os clientes e possibilita essa inovação mais rápida. Com essa explicação muito eloquente e simples para o pessoal entender, porque é um tema difícil, então é bom poder trazer alguém para explicar de uma forma resumida essas tecnologias. Acho que agora a gente consegue juntar as coisas. Aqui no programa a gente tende, já falou sobre o lado regulatório, a evolução regulatória que levou a Open Finance, como que a gente veio caminhando, agora que o Rafael fez um bom resumo das tendências da evolução no mercado de tecnologia, mas para falar de Open Finance a gente está falando de duas coisas que conversam. A gente tem que fazer essa relação entre os dois. O Open Finance nada mais é, acho que vale retomar também, que é o sistema financeiro aberto, a ideia do cliente consentir o compartilhamento dos dados financeiros entre as instituições através das APIs. E aí acho que a gente falou aqui de segurança, a gente falou aqui de dados, a gente falou aqui de infraestrutura tecnológica, isso tudo se relaciona, até porque o Open Finance está caminhando para um mundo que envolve toda essa infraestrutura tecnológica que tanto induz o desenvolvimento de novas soluções como oferece a base para isso acontecer. E aí, como que vocês aí na Microsoft, o mercado, tem enxergado esse movimento no cenário internacional, quais são as oportunidades, porque a gente vê o que o regulador está falando, mas é bom ver do ponto de vista de quem está ali oferecendo a infraestrutura para isso acontecer, o que está acontecendo. Perfeito. Na Microsoft, a gente acredita que o Open Finance no Brasil e no mundo vai acabar sendo um elemento chave para a transformação da indústria financeira com um modelo de atendimento muito mais centrado no cliente. Então, a partir do, como você comentou, do consentimento para compartilhamento dos dados, aderente, obviamente, às legislações de proteção de dados vigentes em cada um dos países, isso vai permitir uma visão, à medida que isso evolua, e que o compartilhamento de fato ocorra entre os participantes, isso vai permitir uma visão cada vez mais abrangente da vida financeira de cada indivíduo, pequena e média empresa ou mesmo uma grande corporação. E com isso, de novo, voltando para o assunto da inteligência artificial, quanto mais esses dados forem compartilhados, mais insights para a criação de jornadas que a gente chama de hiperpersonalizadas, ou seja, focadas naquele indivíduo, nas necessidades daquela pequena, média empresa ou daquela grande corporação, serão possíveis. As APIs abertas do Open Finance, elas trazem um universo de possibilidades e também de novos modelos de negócio, entre os bancos, as seguradoras, fintechs, insurtechs, desde agregação de serviços, que é uma grande tendência que a gente vê, passando por aplicativos white label, ofertas de banking as a service, por exemplo, onde algumas instituições provém serviços financeiros para outras de forma transparente, através da conexão com essas APIs. Insurance, as a service, também é uma outra tendência que nós temos visto. Então, seguradoras provendo operações de microseguros ou de seguros para empresas de meios de pagamento, de bancos, cooperativas de crédito que não tinham um braço de seguros e também não precisam desenvolver, podem contratar isso como um serviço de um terceiro. até mesmo estratégias para monetização desses dados, desse ativo que cada uma das instituições possui e que, com o uso de inteligência artificial, pode ser um ativo bastante valioso para a geração de novos negócios. Fora do país, a gente tem visto alguns exemplos também super interessantes de evolução do Open Finance. Acho que eu posso citar dois aqui rapidamente. Um deles é o caso do HSBC em Hong Kong e o outro é do Volt. O Volt foi o primeiro banco digital a conseguir uma licença bancária na Austrália. Ele anunciou recentemente uma parceria com a Microsoft e uma empresa chamada Lab3 lá na Austrália para desenvolver o Volt 2.0. Então, a evolução do Volt enquanto banco digital justamente focado em oferecer uma plataforma white label, então, permitindo que as empresas criem suas carteiras digitais, criem suas ofertas de produtos financeiros, dentro dessa plataforma do Volt, que é totalmente baseada na nuvem Microsoft Azure e utilizando dos nossos recursos de inteligência artificial para prover jornadas personalizadas para os clientes da Volt. O HSBC, por outro lado, em Hong Kong, foi na linha do Open Finance, criou um super app chamado PayMe, que acaba sendo um concorrente de serviços como o WeChat Pay e o Alipay e tem, baseado numa arquitetura de Open Finance, tem o objetivo de oferecer uma melhor experiência de compra para os clientes do HSBC que utilizam esse aplicativo, reunindo ali sites de consumo e cruzando isso com, a gente fala personal financial management, mas seria a inteligência de gestão da vida financeira daquele cliente através de técnicas de utilizado de máquina, inteligência artificial, espelhando todos os dados transnacionais e de comportamento financeiro desse cliente para fazer uma extração de dados e fazer o trabalho analítico sem comprometer a performance do aplicativo enquanto plataforma para pagamento digital e de outros serviços providos pelo super app. Então, acaba sendo dois exemplos de Open Finance na prática que a gente está começando a ver aparecer aqui no Brasil, mas que lá fora a gente já tem algumas boas histórias para contar. Até é bom você estar falando começando aqui e lá fora já tem mais histórias do que a gente já viu aqui no Brasil. Óbvio, tem a diferença de estágio e de desenvolvimento que é natural até do processo regulatório que na Inglaterra começou antes, mas a gente costuma até por conta das expectativas que as pessoas têm tentar diferenciar um pouquinho um processo do outro. A gente vê o PIX foi bem imediato, foi super rápido, poucos meses ele já estava acho que nos celulares de todo mundo, todo mundo usando e até chegando nesse patamar que você falou, superando TEDs, DOCs e boletos. O Open Finance vai ser um processo um pouquinho mais lento e a gente tem visto muito as dificuldades relacionadas à demanda, mas do ponto de vista de uma empresa de tecnologia, sobretudo uma empresa de tecnologia que faz esse suporte para as empresas, onde estão os gargalos? Onde você enxerga os pontos de atenção para que isso de fato vire uma realidade no Brasil e não seja hipóteses muito episódicas? Eu colocaria talvez três grandes gargalos que a gente pode identificar do nosso ponto de vista enquanto empresa de tecnologia. O primeiro, sem dúvida, é a segurança ou pelo menos a sensação de segurança. Segurança é um desafio constante aqui na nossa era digital, porque os cybercriminosos, como a gente vem chamando hoje em dia, eles estão sempre buscando brechas e maneiras mais sofisticadas de construir ataques às plataformas digitais. No ano passado, por exemplo, os crimes financeiros digitais de invasão de conta corrente globalmente eles aumentaram 650%. A fraude em online banking cresceu 250%. Isso tudo baseado num relatório de crimes financeiros divulgado pela FIDSAI, que é uma empresa de ciência de dados. O papel da tecnologia é justamente estar à frente dessas tentativas e como eu comentei anteriormente, o nosso papel e a nossa contribuição aqui é tentar criar estruturas mais robustas, tanto de monitoração das tentativas de invasão, tentativas de ataque e as infraestruturas de nuvem que suportam todo esse ferramental do sistema financeiro, como também desenvolvendo algoritmos preditivos mais robustos para identificar tentativas de fraude com o uso de técnicas avançadas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina e de deep learning. Um outro desafio que certamente a gente entende é a própria interconexão das APIs. Então, você criar, uma vez que o regulador define quais são os dados que necessitam ser compartilhados e a forma como isso vai ser feito, é o tempo de construção de fato para extrair esses dados dentro das empresas e disponibilizá-los para interconexão com outros participantes através de APIs. e onde que está o desafio nisso? Muitas das nossas instituições, lembrando, no Brasil, até recentemente, 80% dos nossos ativos sobre gestão estão concentrados na mão de quatro ou cinco grandes bancos e muitos dos nossos bancos incumbentes, eles são bancos que se originaram décadas atrás quando a tecnologia ainda não existia nuvem, a tecnologia ainda era muito precária se comparada à evolução que aconteceu na última década, nos últimos 20 anos. Por vezes, retirar o dado desses sistemas que a gente chama de sistemas legados, sistemas que foram desenvolvidos em tecnologias mais antigas, mais defasadas, nem sempre é fácil. Porque a gente percebe que as instituições estão correndo para modernizar os seus sistemas legados, trazendo esses sistemas para tecnologias mais atuais, de preferência baseadas em nuvem, de forma que a exposição desses dados para outros participantes também seja mais facilitada. O terceiro ponto desafio mesmo que a gente enxerga aqui na Microsoft, até em um outro episódio vocês comentaram chamada de letramento digital, eu achei fantástica a expressão, que não basta o acesso à tecnologia, a cultura de utilização dessa tecnologia é um desafio, mas é um desafio das instituições, é um desafio nosso em conjunto de passar a percepção de que a Open Finance é uma grande iniciativa que visa melhorar a relação para o consumidor final, oferecendo serviços diferenciados e principalmente no nosso mercado aqui brasileiro atuando como uma forma grande de inclusão digital. No Brasil a gente tem algumas pesquisas falam em 34 milhões, outras falam em 40, 45 milhões de não bancarizados, mas o fato é nós temos aproximadamente um terço da população adulta do Brasil sem acesso a serviços financeiros. então acho que um grande desafio que a gente tem enquanto sociedade, enquanto participantes desse mercado é justamente atuar na educação financeira para que o Open Finance seja o grande agente transformador de inclusão financeira aqui no mercado brasileiro. Bom, mas aí Rafael você fez essa explicação dos desafios que a gente tem com relação à segurança outros aspectos de desafios no Open Finance trazendo a conversa para o Brasil que a gente falou Open Banking Open Finance cenário internacional desafios aqui e lá fora olhando para como esse movimento aconteceu especificamente no Brasil aconteceu não né está acontecendo começou com Open Banking como você falou né induzido pelo próprio regulador pelo próprio Banco Central aí veio agora a abertura do mercado de seguros Open Insurance a gente mudou o discurso falando de Open Finance uma coisa gradual está sendo gradual né os dois tem alguma diferença dessa evolução de como essa evolução está acontecendo no Brasil lá fora do perfil desses desafios que você comentou sabendo que a Microsoft tem atuação de serviço financeiro tanto no setor bancário como no de seguros você acha que tem alguma diferença no potencial da abertura de cada setor ou o potencial é mais ou menos o mesmo acho que é um pouquinho trazer isso que você falou para o cenário mais geral ou um pouquinho mais para o caso específico do Brasil Perfeito começando pela primeira pergunta eu entendo que o Brasil não foi o primeiro país a dar o passo em direção ao Open Finance mas talvez eles sejam os que estão avançando mais rápido hoje a gente tem visto aqui no Microsoft a gente tem um time global voltado para o atendimento do mercado financeiro os times locais se conectam com esse time global acompanhando as tendências a evolução do mercado os casos de referência que a gente desenvolve lá em outros países nos mercados o que a gente tem visto é que em alguns mercados que começaram primeiro essa discussão como por exemplo o Reino Unido algumas questões ainda estão em debate seja no modelo de governança seja nos frameworks de adoção seja o debate com a própria sociedade com relação à adoção do Open Finance então no Reino Unido por exemplo eles ainda estão estruturando um modelo que consideram não apenas o envolvimento do setor privado mas também do setor público o tema de identidade digital é um outro tema que ainda está sendo bastante debatido nesse mercado e a relação da identidade digital com o Open Finance no Brasil acho que a gente decidiu avançar com a abertura de serviços financeiros que vão muito além do Open Banking ali focado nos dados transacionais e de pagamentos para incluir essa abertura de outros produtos então produtos de seguro de previdência complementar de capitalização de investimentos e notadamente o que a gente observa é que o modelo brasileiro acaba sendo mais abrangente mais amplo do que a jornada de Open Banking Open Finance desenvolvida em mercados como o Reino Unido como a própria Austrália uma vez que ele conecta com um leque de serviços financeiros muito maior e indo para a segunda pergunta então da diferença de potencial de abertura de cada setor quando a gente olha para o Open Banking e o Open Insurance que juntos formam o Open Finance sim a gente entende que tem diferenças significativas entre os dois setores e são diferenças estruturais o primeiro ponto que vale citar é que os produtos de seguro eles ainda têm uma penetração pequena no mercado nacional quando comparados aos produtos bancários então só como uma referência aproximadamente um terço só da nossa frota de veículos no Brasil atualmente é segurada então o brasileiro não enxerga o seguro como um serviço de primeira necessidade como ele enxerga por exemplo um serviço bancário apesar de toda a desbancarização que nós temos mas a população enxerga os serviços de pagamento e serviços de recebimento de movimentação bancária como um serviço de primeira necessidade isso fica evidenciado pela própria voção massiva que o PIX teve já está no dia a dia do brasileiro o avanço das carteiras digitais então a gente tem diferenças importantes em termos de escala o potencial de utilização do Open Banking versus os serviços providos pelo Open Insurance segundo ponto o setor bancário a gente percebe que ele está um pouco mais avançado do ponto de vista de digitalização dos seus serviços e operações pelo próprio avanço e pressão que os novos entrantes nesse mercado exerceram ao longo dos últimos anos então as carteiras digitais as fintechs que já há algum tempo por conta de todo o movimento de desregulamentação e desintermediação que o Banco Central tem promovido o surgimento desses novos players tem estimulado uma competição maior e forçado os bancos a acelerarem esse processo de digitalização o Open Insurance tem potencial também para acelerar essa transformação digital no setor e diminuir um pouco esse gap com relação ao setor bancário o terceiro ponto acho que está na relação envolvimento da figura do corretor no Brasil tem uma forte dependência regulatória da figura do corretor de seguros na distribuição e na venda dos produtos securitários e ainda não está 100% definido qual será e como vai ser esse papel do corretor nesse novo modelo de Open Insurance essa é uma discussão que ainda acontece dentro da SUSEC que é o órgão regulatório do segmento então com o advento do Open Insurance essas discussões todas que estão acontecendo dentro do regulador o potencial a velocidade e o impacto da abertura podem caminhar de formas diferentes quando a gente compara com o Open Banking e por último o último ponto que eu acho que vale a pena comentar de potencial que pode impactar no potencial da abertura está justamente no compartilhamento dos dados entre o Open Banking e o Open Insurance acho que uma grande evolução que foi feita é os dois reguladores buscarem sinergia entre os dois modelos então as estruturas que estão sendo pensadas pelo Open Insurance elas são interoperáveis com o Open Banking então a SUSEC está seguindo o modelo interoperável promovido pelo BACEN que começou um pouco na frente então isso vai possibilitar que uma seguradora por exemplo tenha acesso a dados financeiros de crédito de financiamentos realizados pagamentos e vice-versa o banco pode ter acesso a dados de contratações e sinistralidade insegura então a gente sabe que por exemplo o histórico financeiro de crédito dos clientes são utilizados para determinação dos riscos e precificação inseguros através do cálculo atuarial então o uso efetivo da análise de dados nesse contexto pode não só promover uma competição super sadia no setor que vai ocasionar uma eventual redução dos preços e prêmios de seguros mas principalmente com o potencial de lançamento de novos produtos mais personalizados mais adequados à realidade desses clientes então acho que esses quatro pontos resumem bem como a gente vem enxergando o potencial de Open Insurance aqui no mercado brasileiro Rafael assim um percentual nada de expresivo do pessoal que escuta a gente é um pessoal que está na faculdade ou está quase entrando na faculdade ou quase saindo da faculdade naquele grupo lá entre seus 18 e 25 26 anos e esse é um pessoal obviamente muito preocupado com o mercado de trabalho o Brasil está numa crise já há quase 6, 7 anos e eu e a Bruna isso é uma particularidade nossa a gente gosta muito dessa interseção entre o mercado educacional e o mercado de trabalho o que a gente tem visto nos nossos estudos é que aquele emprego industrial está desaparecendo e o emprego de tecnologia ele tem uma demanda muito qualificada por um tipo específico de profissional e não necessariamente está sendo formado na quantidade e na qualidade pelo sistema educacional então eu queria ver um pouco o teu sentimento trabalhando em uma empresa de tecnologia você está vendo esse problema de RH vocês estão tendo dificuldades você está enxergando de uma forma mais macro o Brasil um pouco atrás disso eu queria um pouco o teu sentimento talvez até uma mensagem para o pessoal que está escutando a gente o que está acontecendo e quais são as oportunidades que você tem hoje em dia no mercado de trabalho financeiro e tecnologia é um excelente ponto Rogério porque parte da velocidade que a gente vai observar nessa transformação ela se dá em uma relação direta com a qualidade da mão de obra existente então em conversas com clientes nossos no segmento bancário seguros bancário de capitais a gente percebe que existe uma problemática comum a todos eles a velocidade da transformação digital ela acaba sendo barrada justamente pela disponibilidade de pessoas capacitadas para promoverem isso dentro das empresas e acaba virando quase um jogo de roubamonte porque uma empresa acaba buscando recursos que estão empregados em outras instituições e isso tem um limite porque o número de pessoas qualificadas é limitado e hoje no mercado brasileiro e eu diria que até mesmo global ele é aquém da demanda então a gente tem uma demanda hoje por profissionais qualificados muito maior do que a disponibilidade que a gente possui a Microsoft ela vem investindo nesse ponto justamente voltado para capacitação e formação de profissionais para suprir essa demanda existente hoje no Brasil é um dos pilares do programa que eu comentei anteriormente do programa Mais Brasil que foi lançado no ano passado é um programa que tem uma ambição bastante grande de suprir o mercado com recursos capacitados e fluência em computação em nuvem em inteligência artificial nas tecnologias que a gente entende que são chave para tudo isso que a gente conversou nesse podcast hoje relacionado à transformação dos nossos clientes no setor financeiro e nos demais setores também porque a transformação digital vem ocorrendo em todos os setores quando a gente leva o conceito de open finance se é o limite no limite você vai ter serviços financeiros embutidos nas operações de diversos segmentos varejistas com as carteiras digitais já começaram a fazer isso mas você vai ter serviços financeiros efetivamente não mais bancos provendo algo então essa escassez de mão de obra qualificada ela transcende o mercado financeiro ela abrange também outros setores acho que a dica aqui que a gente pode dar é busquem essa fluência digital hoje quando a gente fala de tecnologia eu particularmente costumo dizer assim como a gente ensina inglês espanhol nas escolas a gente deveria ensinar linguagens de programação no futuro absolutamente para todas as profissões o entendimento dessa interação homem-máquina de você poder instruir um computador a ajudar você a realizar suas tarefas deveria ser algo nativo e a capacidade de fazer isso em escala é justamente que vai ajudar o nosso mercado e o nosso país a se transformarem digitalmente com a rapidez que todos nós queremos acho que com essa dica muito boa que eu concordo eu tive a oportunidade de aprender a programar na escola então fez bastante diferença faço cura a dica do Rafael mas acho que com essa dica muito boa a gente pode fechar o episódio queria agradecer Rafael pela participação pelas explicações vai ser um episódio super especial do Cashless agradeço Bruna Carlos super obrigado o vídeo foi super especial agradecer ao Ragazzo também que está sempre aqui com a gente falar para vocês seguirem a gente nessas redes sociais acompanharem o site lá no canal no YouTube ouvir os episódios aqui do Cashless Instagram LinkedIn que vai ter sempre muito conteúdo sobre o sistema financeiro hoje de Open Finance mas sempre um tema novo e até semana que vem e até semana que vem